Tudo acontece na vida, tudo acontece a todos nós. Sempre uma dor, um ai de amor, e de um infeliz se ouve a voz. Sinto saudade e tristeza bem dentro de mim. Sinto saudade e tristeza bem dentro de mim. Como se a vida nos fora o que era antes. Cartas, palavras, notícias não vêm sequer. E a certeza me diz que ele era o meu bem. O que dói profundamente a saber que infelizmente a vida é aquilo que a gente não quer. O que dói profundamente é saber que infelizmente a vida é aquilo que a gente não quer. Sinto saudade e tristeza bem dentro de mim. Coisas passadas já mortas que tiveram fim. Tenho meus olhos parados, perdidos distantes. E a certeza me diz. Como se a vida nos fora o que era antes. O que dói profundamente. O que dói profundamente. O que dói profundamente. É saber que infelizmente. A vida é aquilo que a gente não quer. O que dói profundamente. O que dói profundamente. É saber que infelizmente. O que dói profundamente. A vida é� roadivamente. A vida é aquilo que a gente não quer. O que dói profundamente. O que dói profundamente. E saber bem tudo para osascolos lui.